Olá, eu sou a Yara Oliveira e tá no ar mais um episódio do videocast exemplos vidas campeãs para contar sobre muitos atletas que são referências no esporte nacional e é uma parceria da Transamérica com o SESI São Paulo e hoje o assunto é Karatê com a Brenda Padilha, que é o orgulho do SESI, é isso mesmo, Brenda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, olá. Nossa, que bom ter você aqui, você tá muito famosa, isso eu já sei, mas obviamente por conta das suas conquistas, né? O que tem acontecido na sua vida que você vai levar pra sempre, assim, que é um momento especial, certo? Certo. Ah, eu acho que, como você mesmo disse, tô numa fase muito boa da minha carreira, mas o que me rodeia, né, o carinho que eu tenho recebido por todas as minhas conquistas, as pessoas e saber que eu tô representando não só a mim, mas a minha família, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, né, das minhas conquistas é muito especial pra mim. Você é Karateka, como é que foi pra você chegar no esporte, você, assim, teve esse apoio familiar, teve alguma referência ou não? Foi algo completamente aleatório, você foi a primeira, assim. Não, na verdade, na minha família, meu pai sempre quis que, ou eu ou meu irmão, né, eu sou a filha mais nova, fizesse esporte. E aí, ele sempre me incentivou a fazer várias atividades diferentes, esportivas, e ele sempre queria colocar um dos filhos numa arte marcial. E meu irmão, ele não levava muito jeito, ele também não queria muito. Então, por eu ser uma menina muito ativa, ele me apresentou o Karate. Antes de entrar no Karate, eu fazia balé, uma coisa totalmente oposta, né? Mas, meu pai me incentivou, eu experimentei, e como eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer tudo, de tudo um pouco, eu aceitei o desafio. E aí, desde então, eu comecei a treinar, a me desenvolver, e aí peguei uma paixão pelo Karate e tô até hoje. Caraca, você saiu do balé e foi pro Karate. Como é que foi, assim? Você tinha quantos anos quando você ia fazer balé? Eu fiz balé durante cinco anos. E quando eu migrei pro Karate, eu tava completando doze. Então, foi um pouco difícil, mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que complementava a outra. Eu até falo que o balé me ajudou muito no Karate, por conta de coordenação motora, de alongamento. Então, me ajudava muito, eu tinha muita facilidade pra pegar as sequências, né, de movimento do Karate. E, ao mesmo tempo, me desafiava em alguns movimentos, porque o balé é todo delicado, e o Karate é um pouco mais, tem a questão do contato, né? Mesmo que não seja pra nocaute, não tenha toque excessivo, era uma coisa que eu ficava com medo no início, né? Porque eu saí de uma coisa totalmente diferente pra fazer outra. Mas foi bem gostoso, assim, a transição também me desafiou bastante. Mas, vira e mexe, você faz um balézinho, alguma coisa ou nada? Tipo, zerou? Eu sinto muita falta, porque era uma coisa que eu gostava também. Mas, não dá, né? Eu tenho que escolher. Uma hora eu tenho que escolher e não dá pra conciliar duas coisas, assim. Tenho que me dedicar totalmente ao que eu escolhi. E, nesse processo de escolha, qual que é a importância do SESI, assim, na tua carreira? Ah, porque eu falo que o SESI me deu a oportunidade de me tornar uma atleta, a atleta que eu sou hoje, né? No sentido de, quando eu ingressei no SESI, foi em 2014, e, na verdade, o SESI abriu a porta pra que eu entrasse na seleção brasileira, né? Eu, quando ingressei no Karate, eu não tinha apoio. A minha família, né? A gente dava o nosso jeito, tentava fazer rifa, várias coisas pra conseguir a verba, pra viajar, pra conseguir ir pras competições nacionais. Mas o sonho de ser seleção brasileira tava muito distante pra mim, porque a minha família, por mais que elas tentassem, assim, o valor era muito alto, os custos eram muito altos. Então, quando eu entrei no SESI, o SESI me deu essa oportunidade já de disputar uma seletiva nacional, né? Tentando a vaga na seleção brasileira de base. E, desde então, eu entrei, disputei minha primeira seletiva pelo SESI, já entrei na seleção brasileira, e aí, desde então, eu me mantive até hoje. Então, assim, se não fosse o SESI também, talvez eu nem estaria na seleção brasileira nunca. Talvez eu não conseguiria dar espaço importante pra conseguir conciliar minha carreira. E, realmente, é uma paz, né, pro atleta poder ser resguardado em todos os sentidos, né, por uma grande instituição, e só se preocupar em competir, né, em dar o seu melhor, se dedicar e tudo mais. E, até antes da entrevista aqui, eu perguntei, o que você vai fazer daqui depois? Você treinar? Então, tua vida é treinar. Como é que é a tua rotina, assim? Cara, é muito bom fazer o que a gente gosta. Eu falo que, hoje, como pessoa, sou realizada porque minha vida é o Karatê. Até nos momentos pessoais, eu vivo o Karatê, assim, sabe? Os assuntos, no dia a dia, tudo me leva ao mesmo ponto que é o Karatê. Então, assim, eu me preocupo em entregar o meu melhor sempre nos treinos, né, em devolver essa questão do que o SESI faz pela minha vida. Então, assim, da mesma forma que eu tive essa transformação na minha vida, né, de poder viver do esporte, de poder me dedicar àquilo que eu gosto, de estar feliz na minha rotina, de conhecer lugares, pessoas. É o que eu tento passar um pouco para as crianças também, que muitas crianças do SESI, e fora do SESI também eu falo isso, porque a gente, quando a gente chega num determinado ponto da carreira, a gente passa a ser espelho, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que saber usar ao nosso favor também. Então, é o que eu falo, assim, eu chego, eu recebo o carinho, eu recebo o carinho das crianças, dos funcionários, desde os atletas. E, assim, é muito bom saber que eles me veem como uma referência para eles e que isso faz com que eles acreditem que eles também podem chegar onde eu cheguei. Então, isso é muito gratificante para mim, eu acho que o meu maior presente é voltar para a unidade e saber que eu vou ser recepcionada com ou sem a vitória, da mesma forma. Vão me perguntar se eu estou bem, como foi a competição, vão me tratar como uma família mesmo, porque é isso que eu acho que o SESI é para mim hoje, uma família. Ah, que legal. E, assim, como é que é a tua vida hoje? Você que é do litoral paulista e aí você mora aqui em São Paulo, não mora? Como é que é essa logística toda? Não, eu moro, eu sou do SESI de Cubatão, né? No litoral, mas eu moro em São Vicente, numa cidade vizinha e é praticamente próximo, né? Se a gente for pensar na logística de São Paulo, é próximo, mas tem outra unidade em Santos também, que também tem o Karatê lá. Então, assim, é bem gostoso, é próximo da minha casa, eu passo a maior parte do tempo do meu dia no SESI treinando e, para mim, isso hoje é uma realização mesmo. E você é bicampeã do PAN, é isso? É, na categoria adulta. Que legal, e como é que foi essa experiência? Bom, como eu falei, eu treino muito, eu me dedico bastante no dia a dia para que isso aconteça, mas eu acho que o que facilita tudo é justamente fazer por amor. Então, não acaba sendo uma carga pesada, assim, sabe? É algo muito natural. Então, eu saber que, tipo, eu vou acordar, vou levantar, vou treinar, vou ter todo mundo ao meu redor. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que, desde quando eu era bem novinha e eu ingressei no Karatê, eu sempre tive o sonho, assim, de conquistar grandes coisas dentro do meu esporte, sabe? Eu queria muito, muito que o meu esporte ainda tivesse se mantido na questão da parte olímpica, né? Porque é um sonho meu ainda. Ainda tenho certeza que ele há de retornar e eu há de beliscar por uma medalha olímpica. Mas, enquanto isso não acontece, eu tenho, sim, ainda sonhos, tipo, em carreira nível mundial. Se Deus quiser, o ano que vem eu estou com chance de classificação para disputar o campeonato mundial pela colocação por a medalha no Pan-Americano. Então, é uma coisa que eu ainda aviso e eu acredito muito que pode dar certo. Olha, que legal! E, recentemente, a última conquista foi o ouro, né? Nos jogos dos BRICS. Explica um pouquinho para a galera que não tem muito conhecimento desses jogos, tá? E qual é a importância dele? Então, é uma coisa nova, eu acho que, para mim também, porque eu não conhecia, né, esse evento. Para ser sincera, o Karatê não fazia parte desse evento. Ele foi incluso esse ano, então, foi a primeira participação da modalidade nesse BRICS Games. A princípio, eu fiquei sabendo que eram alguns países que participavam, né? E, assim, é realmente uma estrutura muito bacana. É um evento com uma grande dimensão. Tem excelentes atletas, e aí a gente fala excelentes atletas do mundo inteiro, porque teve bastante países convidados, né? Foi um evento de altíssimo nível. E eu acho que é um evento justamente também preparatório, principalmente para aquelas, não só para a minha modalidade, mas para as modalidades que estão, né, na carreira olímpica. É um evento que ali busca a excelência dos atletas. E foi com uma estrutura muito legal. O Brasil foi muito bem representado, né? Inclusive, teve bons resultados. Mas, falando a parte das modalidades, é um evento que também faz a gente interagir, né? Não só com a galera do Brasil, né? O pessoal do Brasil, mas eu acho que no todo com outros países. A gente conhece pessoas novas, a gente tem a questão cultural ali envolvida. Então, eu acho que isso é o que fica. Foi muito bacana conquistar ouro, mas eu também conheci muita galera nova, conheci muita gente bacana, que com certeza eu vou levar para a vida. Ah, que legal. E como é que você vê, assim, o Brasil nessa modalidade para os Jogos Olímpicos? Quais são as suas expectativas? Bom, como eu falei, a minha modalidade não está nesse Jogos de Paris, né? Mas, eu acredito que, assim que inclusa, o Brasil tem grandes chances de medalha, assim. Tem uma geração muito boa também chegando. E eu vou trabalhar para que eu esteja no próximo, na próxima edição também. E como é que você vê as mulheres nessa sua modalidade? Você vê que isso está crescendo ou que ainda é algo que tem que avançar mais? Não, está crescendo bastante. Para ser sincera, tem uma aceitação muito melhor, né? Quando eu entrei no Karatê, na verdade eu era uma das poucas meninas que fazia, né? E sempre teve muita referência masculina de Ah, fulano é muito bom, ciclano é muito bom. Mas, assim, eu mesma, quando eu entrei, tinha uma atleta, né? Que até hoje ela é minha referência, que é a Érica. Comecei a treinar num projeto social e ver o quanto que ela conquistava, né? No dia a dia, como ela era uma pessoa dedicada, ela conseguia as coisas dela e continuava batalhando, mesmo com tanta dificuldade. Isso, de certa forma, me inspirou para que eu seguisse uma carreira esportiva. E, assim, seguindo exatamente a direção que ela sempre seguiu. Então, eu acho que atualmente tem uma boa aceitação em relação ao público feminino no esporte e está crescendo cada vez mais. Inclusive, as duas medalhas de ouro no BRICS foi do feminino. Olha, que legal. E como é que você enxerga, assim, o papel do SESI, especificamente na tua modalidade, que é a que você conhece, que você vive? Bom, como eu falei, o SESI foi uma oportunidade, né? Principalmente foi a minha modalidade, porque quando eu ingressei no SESI, a minha modalidade passou a acontecer dentro dele. Então, na verdade, ele foi um dos primeiros clubes a dar essa chance para a modalidade mostrar o que ela tem, o que ela pode oferecer de melhor, tanto para nós, atletas de alto rendimento, quanto para a sociedade em relação à transformação de vidas. Então, eu acho que o SESI tem um papel fundamental, tanto na formação de atletas como na formação de cidadãos, principalmente em relação à implantação do Karatê, que ele ensina muito, tem muito a agregar na vida das pessoas, tanto na questão de disciplina, de respeito, de realmente ter foco naquilo que você quer, de empatia, sabe? Hierarquia. E eu acho que o SESI, sem dúvidas, foi a porta, a abertura da porta ali para que a modalidade crescesse, expandisse e fosse vista de outra forma também, porque muita gente não conhecia e, a partir do SESI, passou a conhecer, a ter um olhar diferente com a modalidade e deu, de certa forma, uma visibilidade muito positiva. Eu posso perguntar a tua idade? Porque tem mulher que não gosta dos anos 70. 25. 25? 25. E já conquistou muita coisa. Sim. Medalhas importantes, feitos importantes. Como é que você se enxerga, assim, daqui a mais cinco anos? Daqui a cinco anos eu me enxergo com uma medalha olímpica, se o Karatê voltar. Mas eu me enxergo, pelo menos, com dois títulos mundiais, fazendo e trazendo uma nova geração para fazer isso acontecer também. Eu acho que de nada adianta eu conquistar tudo, se eu não puder também trazer novas gerações futuras para que isso aconteça. E, de certa forma, ainda assim, vivenciando minha carreira esportiva como atleta, porque eu acho que eu tenho uma carreira bem longa pela frente, pelo que eu quero. Ah, que legal. E, assim, nas redes sociais as pessoas te mandam mensagem, querendo saber onde você vai competir, como é que está, não sei o quê. E tem esse apoio, assim, porque hoje a rede social ajuda no nosso trabalho, a gente sabe disso, enfim. E eu dei uma olhadinha nas suas, tá? FuteStall. E vi que tem bastante coisa legal, pessoas importantes do esporte, que você faz questão de mostrar, tal, enfim. E que legal. E você tem essa troca bacana? Tenho. É até importante falar de rede social hoje em dia, né? Porque é um instrumento que você pode usar para o bem ou para o mal. E eu acredito muito que o que eu ali mostro para as pessoas é o que eu gostaria que elas vissem mesmo, que elas vivenciassem, né? De forma mais positiva possível. De certa forma, a minha rede social é uma forma de mostrar que o esporte na minha vida transformou e que ele é uma fonte de transformação na vida de outras pessoas também. Então, eu uso minha rede social como um instrumento não só de mostrar minhas conquistas, mas de mostrar para as pessoas que, assim como eu cheguei, tem como chegar. Mostrar que eu vim, sim, de um projeto social, que eu sou uma pessoa que enfrentou uma realidade dura para começar no esporte, para chegar numa carreira esportiva de alto rendimento. E, ah, eu acho que é uma forma que eu falei para você. Eu, hoje em dia, uso minha rede social como um perfil profissional. Então, eu mostro para as pessoas exatamente tudo o que eu faço na minha vida profissional para que eu consiga alcançar meus objetivos. E, de certa forma, inspira, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, não é do alto rendimento, mas manda mensagem e fala, caramba, Brenda, hoje você não postou seu café da manhã. E, poxa, quando eu vejo, eu... Você pode treinar também? Eu treino. Então, tipo assim, às vezes você... Fala assim, poxa, mas tem gente que me segue que nem faz a modalidade. Mas é a pessoa te ver treinando e aí, de certa forma, dá uma motivação para ela, dá um intuito. Poxa, ali está treinando, também queria fazer igual. Então, vou começar, sabe? Os pais das crianças também me acompanham. Muito bacana isso. Eu recebo muita mensagem, principalmente quando eu estou viajando. Boa sorte, né? Minha filha está torcendo por você. Aí, quando eu volto, eu recebo mensagem de carinho também. Então, é muito bacana saber que, de certa forma, tem muita gente torcendo a favor de você. Na verdade, eu prefiro acreditar que tem mais gente do bem torcendo do que a gente torcendo contra. Ai, que legal, Brenda. Então, assim, para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado para quem tem interesse pelo Karatê, para quem não sabe do que se trata, mas tem curiosidade. E para quem realmente quer, assim, ter um caminho de sucesso que nem o seu, com muita dedicação, com muita entrega para o esporte. Então, assim, quem quiser, que pode procurar o SESI, como que ele é importante. Então, dá esse recado para quem está interessado. Ah, eu convido a todo mundo que não conhece a modalidade, mas também as pessoas que não só queiram conhecer, não só a modalidade, mas queiram conhecer outras modalidades, outros esportes. O SESI, ele tem um papel fundamental nisso, em relação a você ir lá na unidade, realmente, e deixar seu filho conhecer. Porque, na verdade, não é o Karatê, não é a natação, não é o vôlei, é o que a criança for lá e ela quiser fazer. Ela tem que vivenciar um pouco de tudo, eu acho, para ela poder, depois de ter discernimento, para escolher o que ela quer. A gente tem o programa, né, do SESI Esporte, agora, porque as crianças podem começar a prática. Então, elas vão vivenciar a modalidade, vão ter todo aquele apoio, aquela brincadeira ali, para ela realmente sentir aquilo, ver o esporte, talvez não como fonte de alto rendimento para ela seguir, mas só para ela realmente ter a vivência e conseguir captar o máximo de coisas boas que o esporte pode trazer na vida dela. É uma porta de entrada importante. Ah, que legal, Brenda. Muito obrigada pela sua participação aqui. Realmente é muito legal você conversar com atletas de alto nível. Obrigada. Que representam muito bem o nosso país e que nos dá orgulho. Parabéns, meu. Obrigada. Muito sucesso na tua carreira. Obrigada. E esse foi mais um episódio de Exemplos Vidas Campeãs, trazendo vários exemplos de superação, de dedicação ao esporte. E, claro, para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui, se inscreve aqui para você saber de todas as novidades, tá bom? Até a próxima. Exemplos Vidas Campeãs